Fala pessoal, estou aqui, Belo Horizonte, lançamento das equipes da Sense Bites, vamos lá, estamos chegando cedo aqui para pegar os segredos dos bastidores, muita coisa vai rolar, então se liga aí do início ao fim, já deixa o like, já compartilha com a galera aí. Estou aqui pessoal com o Bernardo Cruz, além de um atleta, é um ícone do mountain bike, o cara que está ensinando o Brasil a pilotar melhor a bicicleta, Bê, fala aí mais um ano aí do lado da Sense, grandes expectativas, e fala para a galera também como é que faz para entrar em contato contigo, conhecer o paraíso do Bernardo aqui em Itabirida. É isso aí, fechando mais um ciclo e iniciando outro aqui na Sense, muito feliz de fazer parte dessa equipe, é uma marca que eu não me vejo fora mais, eu quero encerrar minha carreira na Sense e produzir bastante conteúdo esse ano, trabalhar bem na linha desse ano, que foi fazer material, vídeo, algumas provas, e é isso, deixando o Tintal cada vez melhor, como você falou, Estou terminando de construir a estrutura do B-Cruz Bike Land, que é um lugar onde eu vou conseguir dar curso de pilotagem e juntar a galera, então acho que essa resenha do mountain bike é a parte mais legal, né, juntar a galera ali para andar de bike, ver um pouco do som, e esse é o foco para esse ano. Então, fiz o Instagram do B-Cruz Bike Land, B-Cruz Underline Bike Land, vou botar aqui embaixo para a galera seguir, isso aí, e se tiver interesse de pacotes, informações, manda mensagem que eu respondo. Vale a pena, recomendo muito. Vale a pena. Momentos pré-live do nosso apresentador, Henildão. Bom, boa noite a todos, tudo bem? Legal esse reencontro aqui, já estava com saudade de reunir toda a galera aqui hoje, mais uma vez especial, porque conseguimos reunir aqui todos os mundos aí, todas as empresas da bike, a apoiar, seja em eventos patrocinados, como eventos próprios. Falaram-se muito aí sobre o fim do Cão Rio, sobre o Enduro em baixa, e a gente resolveu abraçar a causa e criamos aí o Sense Enduro Cup, que esse ano aqui, ó, já tem datas ali marcadas, 2 do 10, né, a 4 do 10, a gente já tem data marcada para o Sense Enduro Cup, né. Então, muito importante a gente, como eu disse antes, fabricar o produto, fomentar e fazer com o Sense Enduro, Endurance, perdão, canastra de EMTB. Tem novidade, vocês ainda vão ouvir falar muito, muito, muito sobre esse evento. Então, a gente começou com o ideal de fazer bicicletas de verdade para garotos e garotas. Nós sempre entendemos que o que o mercado fornecia era muito mais parecido e tido como um brinquedo, tanto que vem de loja de brinquedos, né, e que esse presente não era um presente duradouro. De fazer o evento, de ver vocês aqui, de ver o que já nasceu esse cheio, a energia voltando, né, mesmo com desafios ainda em curso, estamos aqui juntos e vivos, né. Fico feliz de ter os amigos aqui. Da minha parte, né, eu tenho que simplesmente dizer que esses atletas que você pode vencer, essas equipes, nos representam nos quatro cantos do Brasil. O objetivo da S2, da Sense e da Swift Carbon é estar presente nos quatro cantos do Brasil. Conviver desde o evento com as comunidades de pedal de norte a sul. E essa turma que vocês vão conhecer é quem prova, os nossos produtos são vencedores, prontos para vencer qualquer atleta de qualquer país e qualquer marca de qualquer país. Porque nós temos orgulho de ser brasileiro. Exato. É não, Lildão? Isso aí. Vamos lá? Bom, primeiramente, pessoal, aqui está o nosso time de patrocinadores, porque sem esse time, né, nada realmente seria possível. Então, nós temos muito orgulho de tê-los conosco. Vamos chamar aqui o nosso primeiro atleta, Luiz Henrique Cocuzi. Cadê o Cocuzi? Está no meio da multidão, Lili. Está no meio da multidão ali. Enquanto o Cocuzi vem, vamos falar um pouquinho do histórico dele, né, Lildo? Campeão Pan-Americano, campeão brasileiro. Quantas vezes, Cocuzi? Sete vezes campeão brasileiro. Sete. E, além disso, já figurou aí entre os 40 do mundo e vai voltar agora. Ganhou a Taça Brasil na semana passada. Não é isso? E, claro, a gente quer uma palavrinha aqui do Cocuzi. E aí, Cocuzi, quais são os objetivos desse ano aí, bem rapidamente, para a galera? Olha, os objetivos estão bem alinhados. Estou muito feliz com essa parceria. É uma parceria muito boa. Está tendo frutos. Acredito, assim, que quando você vê na pista o atleta tendo um rendimento, é porque tem uma estrutura boa por trás. E na Taça Brasil já foi isso. Espero que seja assim o ano inteiro. Que é Juju, Juju, Salvini Morgan. Galera, esse menininho aqui que entrou para a equipe com 13, 13 para 14 anos. Era birralinha desse tamanho. Hoje, a Juju está aí, cresceu muito mesmo. A Juju está aí, campeã brasileira. Quantas vezes, Juju? Três, quatro. Quatro vezes campeã brasileira, bicampeã para-americana. Campeã brasileira de ciclismo, vice-campeã brasileira de contra-relógio. Tem mais aí, mano. E por aí vai, né? Dá uma palavrinha para a galera aí, Juju. Como é que está a sua preparação para esse ano e o que você espera aí? Então, esse ano o foco é na performance. A gente está com a Copa do Mundo aí em casa. Vai ser na minha casa. Espero dar o meu melhor e ir muito bem nessa mamãe do mundo. Meu primeiro ano, subiu de três. Acabei de subir da categoria Júnior. Se não tiver desafio, não é assim, não é a gente. Então, é isso aí. Bora para cima. É isso aí. Bora conquistar o mundo, né, Márcio? Com certeza. Bom, falar em conquistar o mundo, vamos chamar um cara que conquistou o mundo, inclusive, né? Que é o Rubens Doizete Valeriano R1. Esse aí, para quem não sabe, eu tenho que ficar aqui falando a noite inteira, né? Não, tem que ler o mix, senão vai dar a noite inteira. Mas, dentre alguns títulos, né, ô Nildão? Dentre alguns, a gente pode falar de sete vezes campeão brasileiro. Não é isso? Dez vezes campeão da Copa Nacional. Três participações olímpicas. Medalha de prato nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E por aí vai. A gente está indo aí com o quinto ano, vocês aí, uma oportunidade aí, nossa, tem nem o que falar aí. Muito obrigado. E não só esse lance da competição, focar bastante no lance dos vídeos, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante. Mostrando esse foguete, trabalhando no extremo. E também passando um pouco do aprendizado com essa molecada aí, que eu acho que é a parte mais legal do esporte, né? Molecada que não paraqueta. A gente vê a mininada evoluindo de um jeito alucinante e ainda gostoso demais, né? Então, eu quero fazer bastante parte disso aí, dessa evolução. E o Fernandinho falou também, fazendo essa continuidade do trabalho, né? De fomento ao esporte. No meu caso, eu tenho alguns projetos também de encavação, de trail building. Alguns projetos do Aquino Aperice. E juntamente com vocês aqui, juntando forças para poder cada vez mais estar atingindo o mundo aí, com esses objetivos irados que a gente está galgando, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de mais um ano estar representando a Equipe Sense em competições. E principalmente, estar representando a Equipe Sense no fomento do mountain bike, na continuidade. Porque isso aí que vai tornar o nosso esporte realmente uma paixão nacional. Rafa e Vitor. Três vêm conseguindo excelentes resultados aí, inclusive relacionados a pilotos profissionais. A última prova do ano passado, eu acho que é bom a gente fazer uma menção. O PESC, que é uma referência muito boa. O Chiquinho foi o primeiro colocado geral da prova. Ele ficou na frente de pilotos profissionais. Então, eu acho que eles estão em um excelente caminho. Apenas um ano atrás, a gente começava esse sonho com a equipe com apenas cinco atletas. E esse sonho cresceu, o sucesso bateu ali na galera e a gente viu que precisava dar um passo a mais. Então, oficialmente, esse ano, a Chiquinho de Cargo se torna uma equipe continuidária. E já no primeiro feito, nas primeiras duas provas do ano, o time foi para a Argentina. E lá voltou bravamente durante 21 dias. Sendo que desses 21 dias, competiram 14. Um pouco mais de 1.700 quilômetros, quase 1.000. Dá para vocês terem ideia. Chegando a 3.800 de altitude. Então, aqui o Dona Bela, que é o team manager do time. E a guerreira que voltou da Argentina daquele jeito. Né, Dona Bela? Vou pegar. Tem um... Dona Bela é um... Dona Bela, que tem vastas experiências no mundo do ciclismo. É um grande atleta aí de competição. E agora é o team manager aí à frente do time. E conta para a gente, Dona Bela. Planos aí para 2022. Já continental realizado. Bora para cima. O time americano. Um garoto que é isso. O que promete bastante ainda para entregar. Venceu o Tava aí da volta. Da volta de Mendonça. Inclusive, chegando escapado lá. Passou de baseira. O que é de todo mundo? Team manager. Que legal. Levou uma vitória. Cristian Gini também, com vasta experiência. Multicampeão também. Chegou para o Coutinho esse ano também. Então, vem para somar. Também deu lá uma beliscada na galera esse ano lá na Argentina. Bobeou. Olá, que tal? Tchau. Foi para cima. Aí nós temos o Otávio, que também multicampeão. Anda muito em pista. Anda muito no ciclismo de estrada. Não estreou ainda oficialmente em prova, mas já está aí às beiras dele. medalhista, fã-americano. Rafael Braga, que é cria de BH, mas conheceu como Cochinha. Cochinha é da casa. Então, assim, era muito pedido para a galera que Cochinha viesse para o time. Então, vem esse ano. O Cássio também está aí na área. O Cássio, para quem não sabe, é mega multicampeão aí do ciclismo de pista. Teve que emagrecer quantos quilos, Cássio? Ah, quase 10. Uns 10 quilos. Pesava 90 quilos. Era ciclista de pista mesmo, aqueles pesadão. Então, vem aí agora. Deu aquela secada e está batendo forte. Já fez um dos sprints aí. Palma a palma com a galera lá na Argentina. Veio muito forte. E o Orlando aí também, jovem talento, ele é 19 anos. Está aqui na frente. O time está compondo por Diego Cleminho. Diogo, que o povo chama de Diego. Eu chamo de Diego de novo. Saiu Diogo Cleminho. E o Adriano Saqueto. O Adriano Saqueto está hoje lá em Aracaju. Está acompanhando a gente pela live. Ele é, Saqueto. Grande abraço para vocês. Ele está em Aracaju fazendo o seu time lá dos alunos dele. Mas está acompanhando. A Helena também está aqui. Mulher é incrível. PH, cadê você, meu querido? PH Fernandes está aqui também. Então, vou chamando quem está aqui. Lucas Mássio Garenhas e Ricardo Alcice. Vou chamar a galera que está aqui. E vou falar um pouquinho da importância de cada um deles aqui. Vamos lá. Alcice não, você viu? Vamos, cara. Vamos atrás. Vamos lá. Bom, galera. Cada um dentro do Sense Pemple tem a sua importância. Claro que é assim. São histórias reais. Não tinha. Esses novos atletas mostrando o que é viver e vivenciar o ciclismo. Mostrando para todo mundo que é possível subir de nível e entrar em nível competitivo também. Muito importante para a gente como atleta. Muito importante para a gente também como incentivador, motivador e multiplicador do sonho que é bike. Lucas aqui também, em Dureiro Nath. Agora está fazendo tudo, está dando até backflip. Mostra que dá para ser louco também e fazer diversas coisas. É um grande incentivador. Está com a gente aqui do lado, aqui também, na pista. E trazendo cada vez mais adeptos também para dentro do mundo bike. Então, essa galera, elas comunicam com um público que talvez a gente não conseguisse atingir diretamente, só com os atletas. Por exemplo, um atleta que busca performance, talvez não fosse acompanhar o Léo nas aventuras dele, mas pode acompanhar o Alcice no treinamento. Como pode migrar do ciclismo do mountain bike para dar de grava, assim como a Helena. É super divertido. Quem não segue ele, segue lá porque tem umas tiradas nervosas. Gosta do gole também, igual a gente. Então, já vem. Pedala para beber e bebe para pedalar. E assim, mostra que você pode ter uma vida normal, trabalhar, fazer tudo o que você pode fazer e se divertir em cima da bicicleta. Então, vem também ali para compor. E é isso que a gente mostra. A gente mostra que a bicicleta é humanizada. Que pode ir lá o Dogrão, que era super obeso, poder peso pedalando. O Léo, que podia conhecer 16 países com a bicicleta aí de 700 reais. E que tudo é possível. Até dar backflip. Colocando o cenário para eles verem a bike, né? E é um prazer muito grande a gente ter o nosso grande Rafinha aqui. E tem um ano e meio só de bike, gente. É só um ano e meio que o Rafinha tem. Já fez o que fez até hoje. Já anda mais que eu. O nosso Caio, lá de Vila Adélia, do Espírito Santo. Que é outro garoto sensacional que faz grandes coisas com a bike aí, né? Caio, apaixonado. E agora a linda Lelê veio para incorporar também o nosso time de Grom Family aí. Que é essa lourinha maravilhosa. Que vocês vão ficar pasmados de ver ela descer uma trilha com uma bike 16 sem suspensão, sem nada. Ela desce tudo em pé e a menina vem atirada. Então, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, César, por tudo. O Caio fez questão aí, ó. Pessoal, eu tô aqui com o Henrique, o pai de toda essa festa aqui. E um cara que tem uma vibração, uma energia diferente. Henrique, fala pra gente em mais um ano, mais uma temporada. Eventos, equipes. Parabéns e muito obrigado, viu? Doutor, alegria total, né? Mais uma vez com você aqui, né? Tava com saudade pra caramba das festas e de ver toda a movimentação do esporte. É uma noite especial. Esses dois esportes são cinco times de performance, dois times apoiados por nós. E é uma alegria muito grande. Os ciclistas não param de crescer. Isso é uma alegria demais. Bom, demais. Mais ciclista, menos um paciente pra mim, que eu acho que é um cardiopata. O filho do Nildo disse pros amigos que quem trabalha com saúde é o Nildo. Não é o pai dos coleguinhos que são médicos. O médico trabalha com doença. Tá bom. Pois é, pessoal. Foi isso, então. Deixa aqui o seu like. Comenta aí também. Compartilha com a galera. Mais um ano aí de equipe Estacense. Mais um ano de provas e eventos de bike. Valeu demais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.